Vai ser o melhor dia de hoje Vai ser divertido para sempre Porque quando estamos juntos Cada dia é um bom dia de Polly Day Laila, podem entrar nossos bichinhos competidores Laila? Laila? Quem é Laila? Sou apenas eu, Alibi, um orangotango O que aconteceu com o orangotango de verdade? E vai começar nosso concurso de beleza Nosso magnífico macaco Marti Nosso lindo coelhinho Algodão doce E... Olibi, um orangotango Vamos nessa, meninos Os juízes decidiram É sério? O vencedor é... Olibi, um orangotango Meus parabéns E agora o prêmio Suprimento de um ano de ração de minhocas Isso é demais só pra mim Podem comer Que vencedor generoso pessoal Digam ração de minhocas Nojento Os anos profissos Lígony Saúde Jogos Meus